Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou Guilherme Rezende e hoje nós vamos falar sobre o conforto térmico, a higienização e o desmame de cães e gatos recém-nascidos. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no Clube dos Bichos. Se você ainda não assistiu ao nosso primeiro vídeo sobre como alimentar filhotes recém-nascidos, clica nesse card e assista antes de dar continuidade no vídeo de hoje, pois eles serão um conhecimento prévio muito importante para continuarmos a conversar sobre os cuidados que devemos ter com os animais filhotes. Vamos iniciar o vídeo de hoje tratando do segundo ponto muito importante que devemos ter com os animais recém-nascidos. Como manter o conforto térmico dos filhotinhos nas suas primeiras semanas de vida? Além da nutrição, nós devemos estar muito atentos ao aquecimento dos filhotinhos. Nas primeiras semanas de vida, os filhotinhos não conseguem regular a sua própria temperatura corporal. Elas sofrem influência da temperatura ou do ambiente que esse animal está vivendo. Em condições normais, a mãe é que é responsável pelo controle da temperatura dos filhotinhos por meio do contato pele a pele. Quando nós estamos responsáveis por cuidar desses filhotinhos, uma forma que nós temos de garantir que a temperatura corporal deles não abaixe é usarmos uma caixa de papelão forrada com papel de jornal picado. Aquela tinta do jornal esquenta bastante e nós devemos picar o jornal para formar como se fosse um ninho. Esse ninho vai aumentar a superfície de contato do jornal com o filhote e vai melhorar o conforto térmico desses animais ali dentro do ninho, dentro da caixa de papelão. Quando os dias estiverem ainda mais frios, nós devemos tomar ainda mais cuidado com o controle da temperatura desses animaizinhos. Dois outros recursos que podemos usar para auxiliar no controle da temperatura dos animais é fazer o uso de garrafas PET cheias com água quente ou, se não, usarmos lâmpadas incandescentes próximo ao ninho onde esses animais estão ficando. Caso você for utilizar a lâmpada incandescente, deve-se tomar muito cuidado com a instalação elétrica para a gente não ter nenhum tipo de acidente próximo dos filhotinhos. Outro aspecto muito importante que nós temos que abordar é o cuidado com a higiene e o estímulo à defecação dos filhotinhos nas primeiras semanas de vida. Você sabia que até a terceira semana de vida os filhotinhos não urinam nem defecam espontaneamente? Até essa idade, os filhotinhos só urinam e defecam quando a mãe, após a amamentação, lambe a região perianal desses animaizinhos. Por esse motivo de dependência de estímulo, quando nós estivermos cuidando de um animalzinho filhote, nós devemos realizar esse estímulo de defecação de duas a três vezes por dia, pelo menos. Mas não é para lamber a região perianal deles não, tá bom? O estímulo deve ser feito massageando a região perianal e periurinária do filhotinho usando um algodão ou se não uma gase úmida com água morna ou se não até úmida com óleo mineral. Quando esses animaizinhos atingirem a quarta semana de vida, eles já podem começar a ser educados a fazer xixi e cocô tanto na caixa de areia ou se não até mesmo numa folha de jornal para facilitar a limpeza. Por último, agora e não menos importante, nós vamos tratar sobre o desmame desses animaizinhos. Como que nós devemos proceder para fazer a transição entre a fórmula pronta ou a papinha para a ração seca? A partir da quarta semana de vida, nós devemos começar aos poucos a oferecer ração para o animal para fazer essa transição. Os recém-nascidos podem começar a se alimentar em um potinho ou até mesmo em um pires mais raso mesmo quando ainda estiverem sendo alimentados exclusivamente pela papinha ou pela fórmula de leite. Eles devem ser ensinados a fazer a transição do leite para a ração. Transição essa que deve ser feita gradativamente, substituindo semana a semana o leite pela ração. Nós devemos molhar a ração com água morna, esperar até ela amolecer e depois amassar para facilitar a ingestão pelo filhote. Isso deve ser feito até por volta da sétima, oitava semana de vida do animal porque a partir dessa idade ele já consegue se alimentar da ração seca sem maiores problemas. Tenha certeza que esse período de pouca autonomia do filhotinho irá passar e certamente ele será eternamente grato pelos cuidados que você dedicar a ele e retribuirá com muito carinho e alegria a você durante toda a vida. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que tem um filhotinho recém-nascido em casa. Não deixe de deixar o seu like aqui para a gente. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no Clube dos Bichos. Um abraço e até o próximo vídeo.